Olá, bem-vindo a mais um episódio do Cláudia Lindner na Comunidade, esse podcast que tem o objetivo de servir a nossa comunidade. Hoje eu trouxe aqui para conversar com vocês duas pessoas incríveis e já vou adiantando, não é dupla sertaneja, mas é a Marli e a Marlise. Bem-vindas Marli e Marlise. Obrigada. Obrigada. Quem quer começar se apresentando? Pode ser eu. Vamos lá. Então, meu nome é Marli Paz Wexler, tenho 52 anos, né? Estou aqui hoje, né? Junto com a Cláudia Lindner nesse podcast na comunidade, né? Então, eu acho muito importante, gratidão, né? Por poder estar aqui de novo hoje. Imagina, é uma honra para nós, né? Poder ouvir a nossa influencer do texto salto, gente. Texto salto e região, hein? É verdade. E você, Marlise, quer se apresentar para a gente? Pode ser, né? Meu nome é Marlise Schwanz, tenho 42 anos, nasci em Glumenau, moro aqui, daqui eu não pretendo sair, principalmente da região do texto salto, uma região muito bacana de se morar, tranquila, calma, né? Então, ali a comunidade é a minha vida e dali eu não saio. Que lindo isso. Pessoal, essas duas mulheres aqui têm contribuições incríveis na nossa comunidade, né? A Marli já esteve aqui conosco contando muito da história dela e das contribuições. Hoje ela vai falar especificamente de uma feirinha que nós vamos fazer no bairro, que foi iniciativa dela e que vai movimentar o bairro. Já está movimentando, né, Marli? E a Marlise, ela trabalha com um grupo de idosos, né? Por isso que eu trouxe também. Todas ali, muito próximas, né? Então, acho que vai ser uma tarde gostosa ali para a gente ouvir vocês duas. Vou começar contigo, então, Marli. Como é que surgiu essa ideia da feirinha do texto salto? Então, eu tenho a página, arroba texto salto, né? Que está crescendo a nossa página ali para estar divulgando os empreendedores, os eventos ali do bairro e região. Então, está sendo bem legal, bem importante ali para o nosso bairro, né? E para os empreendedores. A feira surgiu há muito tempo, já vinham me pedindo, né? Marli, podia fazer uma feira no texto salto, no texto salto, nós nunca tivemos uma feira. Então, foi aonde eu pensei, vou falar com o Alexandre da Associação da Cárcea. E foi aonde ele, nossa, super apoiou. Aí, já aluguei o espaço e movimentando aí, então, né? A divulgação e selecionando aí os feirantes, né? De vários segmentos e vamos fazer acontecer, né? Quantos feirantes já confirmaram a participação? Tem 28 feirantes confirmados, confirmados, pago, né? Então, são 28 feirantes já confirmados para estar participando no dia 8 de setembro na Associação da Cárcea, das 9 da manhã até às 17 horas. Olha que legal! E quais os segmentos de feirantes que tem ali? Tem alguma regra para participar? Como é que foi que você definiu isso? Assim, ó, como eu selecionei os feirantes? De uma forma que todos os segmentos pudessem participar. Porque se eu fosse pegar vários que faz artesanato, por exemplo, aí não ia outra pessoa, né? Outro feirante, né? Poder participar. Então, eu tentei selecionar ali um segmento de cada feirante, né? Um segmento para não ter concorrência, né? Isso. Ah, legal! E não tanto pela concorrência, mas sim para poder mais pessoas poder participar, né? Devido à quantidade de mesa e tal, né? Então, como vai ser a primeira edição, aí, então, a gente vai ver como vai ser. Pela quantidade de mesas, poderia ter até mais participantes da feira. Mas aí, devido a que todos precisam de mesa para estar expondo ali, né? Os seus produtos, então, eu vou deixar nos 28 feirantes. Ah, legal! Também não fica algo muito apertado, né? Fica mais tranquilo para circular, enfim. E como é que vai ser a divulgação? Como que você está pensando em fazer? Eu sei que na página Pestisal já está divulgando, né? Mas o que mais que vem aí de novidade? Vai ter a divulgação. Cada feirante, já começamos ontem. Então, eu criei um grupo só dos feirantes, né? Então, vai ter... Nesse grupo já está sendo divulgado, né? Cada um, cada feirante está postando nas suas redes sociais. Então, já é uma forma de divulgar. A gente está marcando sempre a Associação da Cárce. A Associação da Cárce também está compartilhando, postando, divulgando. O Mega Lanche na Brasa, que também... Eu estive lá na Associação, conversando com a Juliana, né? Com o Ailton, para eles estarem atendendo ali no domingo. Então, para a nossa feira ali ter o atendimento, ter uma comida gostosa ali no dia da feira. Não se preocupando em estar levando lanche, em estar levando comida ou procurar um restaurante para comer. Vai ter tudo ali, né? Uma coisa importante até, conversando com uma das pessoas que foram convidadas para irem para a feira. Ela tem loja lá no bairro. É a Arineia, né? Eu abri aqui. Ela falou, olha gente, eu prefiro dar oportunidade para outras pessoas participarem, porque eu tenho a minha loja. Eu tenho a porta aberta. Então, quem trabalha com artesanato, ou quem faz as coisas em casa, que precisa desse espaço, é que aí você está priorizando, né? Eu achei muito legal, assim, da parte dos lojistas que tiveram essa visão de dar oportunidade, né? E é uma forma realmente de ajudar quem está começando, né? Então, achei bem legal. Só um depoimento meu sobre isso, né? E os atrativos, Marli, o que a gente vai ter de atrativo aí? Para o pessoal querer participar, além, claro, dos produtos maravilhosos que cada um dos 28, né? 28 feirantes vão estar disponibilizando, né? Terminando ali, que eu falei que os feirantes estão divulgando nas suas redes sociais. Mas também vai ter mais divulgações. Vai ter a Rádio Bis. Então, vai estar ali durante a semana toda, cinco vezes por dia, né? Fazendo ali a divulgação da feira. Na sexta-feira, eu vou estar dando uma entrevista sobre a feira, na Rádio Bis. E no domingo, eles vão estar lá com a gente, né? Ali convidando todo mundo a prestigiar, participar. Das nove da manhã ao meio-dia. Então, acho que vai ser bem divulgado. Também fiz cartazes, eu e a Geise, que é uma das participantes da feira. E ela está me ajudando na organização. Ela e o esposo dela, então, ela é uma das organizadoras junto comigo. Então, ontem e ontem a gente se reuniu e a gente criou panfletos. Vamos estar colando nos mercados, padaria, lá na associação. Também é uma forma de estar divulgando, né? E a outra pergunta, qual foi que você fez? Os atrativos que a gente vai ter. E os atrativos, então, vai ter um aulão de Zumba, né? Zumba? Zumba, às quinze horas da tarde, né? Com a professora Maga, né? A Zin. Ela dá aula em quatro academias. Então, ela vai trazer muita mulherada lá pra esse evento, né? Poxa, que legal. Então, eu acho que vai ser bem legal. O pessoal tá vindo fazer a dança, né? Ali junto com a gente. Participar, né? Participar ali, visitar as feiras, né? Os feirantes. E depois fazer aquela dança, né? Então, vai ser bem legal, eu acho. Também vai ter a cama elástica. Uma cama elástica também, né? Mas tem o parquinho lá da associação, mas daí também vai ter a cama elástica, que eu também aluguei, né? E pintura facial pras crianças, que é uma coisa assim, que daí a mãe e o pai podem estar indo, né? É uma coisa legal. O filho sai de lá com uma pinturinha. Tem muitas crianças que gostam de fazer o Homem-Aranha, né? Então, é isso. Poxa, que legal, né? Muito, muito, muito bom mesmo. Muito bem produzido, parabéns. Obrigada. Já vou divulgar lá no grupo da terceira idade no próximo encontro, então. É isso que eu ia te falar. Eu acho que é uma oportunidade pra eles também estarem se integrando, né? Com certeza, não resta dúvidas. Porque assim, ó, vai ter feirantes de vários segmentos. Tipo, tem que vai ter, faz crochê, tapetes de cozinha, de banheiro. Vai ter lingerie, tipo, pijaminhas, né? Vai ter também velas aromáticas, vai ter... Semi-joias. Semi-joias. Personalizados com a Hakuna, personalizados. Ela vai estar fazendo lá também. Você quer ir lá, fazer um personalizado ali com o nome, ali de última hora alguma coisa? Ela faz, eles fazem. Então, vai ter vários segmentos. Suplementos. Suplementos. Óleos essenciais. Óleos essenciais, a terra. Docinhos. Docinhos, até docinhos mineiros vai ter. Nossa. Todo tipo de docinho. Meu Deus. Que delícia. Algum segmento a gente esqueceu ou não? Vai ter, ah, o mini brechó, que vai ter roupas infantil, modinha, roupinha, calçado, tudo, né? Então, quem quer estar vendo ali a parte de quem vai estar participando ali da feira, pode ir e ver cada segmento, né? Cada feirante que vai estar participando na página arroba feira.textosalto.com.br. Que vão estar expondo na feira, dia 8 de setembro. Aí, pessoal, já comecem a seguir a página. Arroba feira.textosalto.com.br. E a página também, arroba textosalto, que também lá eu estou divulgando. É uma forma também de estar divulgando todos os trabalhos, né? Do bairro e região e o nosso também, né? Que é a feira. Mas o perfil da feira é melhor para vocês saberem quais os segmentos, né? Os segmentos, sim. Vai estar mais restrito só a esse assunto. Então, já comecem a seguir e já vão ali ver, porque vocês têm muita coisa interessante ali. Tem muito, muito. Também vai ter roupas adulto, né? Mãe e filha. Então, é vários. Vai ter também o Essenciale, saboneteiro, artesanário. O que eu acho muito legal que vai ter é o roupas fitness com a clave life. Quem mais? O casarão pet. Ah, pet também. O casarão pet ali do texto salto também vai estar, né? Com os veterinários ali, né? Também divulgando o trabalho ali no texto salto, né? Que eu acho muito legal. A Jaque, estética, ela faz tratamento facial, né? Então, ela vai estar ali demonstrando, talvez, o trabalho dela. Ela faz com argila, né? Também vai ter chaveirinhos. Poxa. Vai ter também, né? O que eu gostaria? O Plântinos. 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 Plântinos, isso. Plântinos estética. Com a Adriana e com a Grace também vão estar participando. Então, vai ser bem, bem legal. Vai ter bastante segmentos aí, né? Representados, né? Isso. Vamos agora, então, passar para a Marlisa, que nós estamos deixando ela quietinha aqui no canto. Não, capaz eu fico aqui esperando de boa. Já aproveita quando você for divulgar a feirinha e fala ali para os idosos para eles irem aproveitar para se integrar. Com certeza. E já começa a divulgar também o grupo de idosos. Quem sabe ali vão aparecer outros idosos que não conhecem esse grupo que é tão importante. Queria que você falasse para a gente um pouquinho da história do grupo dos idosos ali, que a reunião é no texto salto, mas eu sei que tem idosos ali de uma região bem grande, né? Sim. Então, na verdade, muita gente não conhece mesmo, tanto que você mora ali pertinho e não tinha conhecimento, né? Sim, sim. Sua mãe não tinha conhecimento do nosso grupo ali. O nosso grupo é um grupo de terceira idade que surgiu no ano de 1988. Nossa. É, faz muito tempo mesmo. Eu nem... Era nascida assim, mas era pequenininha ainda, o grupo já existia. E era sua mãe que... Não. Bem no começo eram outras pessoas ainda. Eu até estou tentando chegar mais a fundo dessa história. Estou tentando pegar o começo disso tudo, conversando com a Rita Maske, que era diretora da creche. Na época, ela começou ali e na mesma época o grupo da terceira idade se formou. Então, ela tem muita informação a respeito também, né? Então, o que eu tenho de conhecimento hoje é que o grupo se formou no ano de 1988. Então, isso já são praticamente 36 anos de história. Várias diretorias passaram por ele. Não lembro quem era a primeira, não consegui chegar ao fundo disso ainda, de quem foi a primeira coordenadora. Mas depois tivemos pelo menos duas ou três outras que passaram antes de mim assumir o grupo. As últimas foram, inclusive, uma vizinha minha, a Rosália Viu, e a minha mãe, a dona Eurita Schwanz. Eles, elas coordenavam esse grupo por um bom período, assim, né? Aí, o que que acontece? Eles se encontram no salão de festas da Igreja Católica ali, né? Da Comunidade São José, duas vezes por mês. Sempre na... Hoje a gente tem estipulado, pra ficar mais fácil pra eles lembrarem também, sempre na segunda e na quinta-feira de cada mês, né? Aí, eles já conseguem gravar mais ou menos aquilo ali, pra não se perder. Porque, pra eles, isso é uma dificuldade bem grande. De não esquecer de quando vai ser. Mas é duas vezes por mês. Duas vezes por mês. Sempre na quinta-feira, né? Sempre nas quintas-feiras. Na segunda e na quarta quinta-feira do mês. Certo. Então, assim, quando veio a pandemia, tudo parou. É óbvio que ali, a terceira idade, um grupo vulnerável, né? Sim. Mais exposto ao vírus, também teve que parar. E a minha mãe, ela simplesmente assim, ela não conseguia... Não conseguiu deixar aquilo se acabar. Então, em 2020, tudo parou. 2021, ali, né? Na metade de 2021, ela começou, assim, a expor essa vontade de querer estar voltando com o grupo. Só que a parceira dela, ela não queria mais voltar como coordenadora, né? E aí, assim, a minha mãe adoeceu. Ela não pegou a Covid, mas ela teve outros problemas de saúde, justamente por ter ficado parada. E eu vi aquilo, a importância de que aquele grupo tinha, né? Pra ela e, com certeza, pra muitos, pra todos os idosos, né? Sim. Da região. Então, o que que eu fiz? Eu trabalho autônomo, sou trabalhadora autônoma, mas trabalho como diarista. Meu esposo aposentado, eu coloquei pra ele que eu tinha essa vontade de estar junto com ela, retornando com esse grupo. Aí, nós sentamos, ela fez várias ligações pra pessoas que participavam antes do grupo, e muitos, muitos falaram que não, eles realmente tinham essa vontade de voltar também. Aí, a gente segurou ali, no ano 2021, a gente segurou ainda essa vontade dela, né? E eu disse, não, em 2022, então, a gente retorna. De uma forma bem tímida, com mais ou menos 60 participantes, a gente, então, em 2022, retomou as atividades do grupo. E, devagarzinho, o pessoal foi comentando, foi falando um pro outro, e assim por diante, e foi vindo mais um e mais outro. E hoje, a gente tá com, na média, assim, de 90 pra 100 pessoas no grupo, né? Legal. Algumas vezes, infelizmente. Vou levar minha mãe lá? Sim, fique bem à vontade, é bem legal mesmo. Porque a minha mãe, assim, ela fica muito parada, muito em casa. Sim. E isso seria muito legal pra minha mãe. Ali, o que a gente faz? O nosso grupo, ele não depende de nada, nem de ninguém, a não ser da força de vontade da gente próprio, né? Cada participante, ele contribui com 25 reais mensais, que é pra gente ter as despesas ali, pagar o café, às vezes a gente faz uns eventos diferenciados, né? Dia das mães, dia dos pais, dia do idoso. Tem bailão direto, a gente. Páscoa. Legal. Bailão. A gente faz também as tardes dançantes. Vou lá dançar. A gente sai, a gente sai, sábado passado a gente foi pra Benedito Novo dançar lá, então a gente faz essa troca também, de estar convidando grupos de outras cidades pra vir na nossa tarde dançante e a gente ir na tarde dançante deles. Então tem essas trocas também, a parte de ir no ônibus, de estar passeando, é muito divertido, é muito legal. É muito legal. Eu me divirto muito com isso. Com certeza. Eu vou dar meu depoimento, porque eu já tô participando, tá gente? Não precisa ser muito idoso pra dar. Não. Como eu fui com a minha mãe, fiz questão de acompanhá-la, né? E ali já tem 50 mais, tem algumas pessoas, né? Não precisa ser mais de 60. Não. Então é uma tarde muito gostosa, assim, de conversar com pessoas experientes, né? De ver, assim, a diversão, a alegria, né? No rosto deles. Eles ficam ali jogando um tempão, terminam o café, eles ficam um tempão ali, nem sei até que hora, porque eu sempre saio antes. Mas ficam até tarde ali, jogando canastra. Sim, agora no inverno eles saem um pouquinho antes, mas no verão, às vezes, termina às 18 horas e ainda tu tem que tá meio que tocando o pessoal pra casa, né? Começa uma da tarde, né? Sim, a partir das 12h30 já tem gente chegando, já tem uso chegando. E assim, ó, a gente vê lá pessoas com mais de 90 anos jogando canastra numa saúde que você não acredita. Porque estão em atividade, estão integrados na sociedade. Então pra eles é algo muito importante, né? E eu quero te dar os parabéns por esse trabalho. Parabéns. Eu só tô continuando uma coisa que já existia e que eu vi o quão importante é pra eles e pra mim também. Sim. Eu acho muito barato, né? Gente, olha só, um café. São dois cafés por mês por R$25. Isso. E ainda sobra, eu falei, que mágica que você faz pra sobrar dinheiro pra fazer bailão de vez em quando, pra viajar de vez em quando. No final do ano, que a gente faz lá no Germano Tito praticamente todo ano, com direito a almoço, café, tarde dançante, né? Então assim, a gente realmente faz... É o milagre da multiplicação, né? Praticamente isso, tá? É um rebolado, mas é um rebolado bem gostoso que a gente faz pra dar conta de tudo. É bem legal. Então assim, você idoso, ou você que conhece um idoso, não deixe de procurar a Marlise, a gente vai colocar o contato dela ali. Se você tem alguém ali que precisa se integrar, né? Se divertir um pouquinho, de duas em duas semanas, pelo menos, fale com ela. Isso. Leve nesse momento que vai fazer diferença na vida desse idoso, eu tenho certeza disso. Sim. Muitos filhos, netos dessas pessoas que participam ali com a gente, vêm me procuram e dizem assim, Ah, quer dizer que você é a famosa Marlise? Eu digo, não, famosa não, né? Marlise, sim. O que eu faço é com amor. Isso podem ter certeza. E é muito gratificante pra mim ver o sorriso deles, receber o meu pagamento. Meu trabalho é voluntário, mas o meu pagamento é ver eles bem, vem te dar um oi, um beijo, um abraço, um tchau, até a próxima. Sabe? Aquilo é muito gratificante de ver o sorriso no rosto de cada um deles. Eu lembro que teve um dia que teve um senhor que veio e disse pra mim, obrigada. Aí eu disse, de nada. Mas pelo quê? Por esse sorriso. Sabe? Então, eles não vêm ali esperando muita coisa. O que acontece numa tarde, num encontro nosso? A gente tem nosso momento de cantar, de rezar, de conversar. Tem quem vem pra jogar um baralho, pode jogar um dominó. Tem quem vem simplesmente só pra assistir o que que tá acontecendo. De tá conversando com um amigo, de tá fazendo amigos novos, né? Então, são coisas bem simples. Tem a nossa rifinha do dia, onde o pessoal mesmo traz uma coisa de casa pra tá rifando. Só pra ver quem ganha mais. Pra brincar, né? É, pra brincar. Quem ganha mais, quem não ganhou nada. Aquela euforia toda, sabe? É bem simples, mas é muito divertido. É verdade. Parabéns. Porque, é, você comentou ali que você só deu um segmento daquilo que já tinha. Sim. Só que assim, ó, se você não desse esse segmento, e se você não tivesse esse amor que você tem de se doar pra tá fazendo esse bem, pra receber a gratidão, né? Que isso tudo é um presente pra você. E eu sei realmente como você se sente fazendo o bem, porque eu também sou assim, né? Sim. Quanto a nossa amiga Cláudia também é assim, a gente se sente, né, gratificante, assim, em receber um elogio, né, de eles ficarem felizes. Então, se você não tivesse dado continuidade, você e a tua mãe, não estaria acontecendo aí esse lindo trabalho com os idosos. Então, parabéns. Obrigada. E o legal ainda é que você tá ajudando a tua mãe também. Tá, a importância da vida dela também. É, pra mim, assim, ó, foi uma coisa que, na verdade, eu fiquei pensando muito a respeito. Eu pensei, o que que vale mais a pena? Eu tirar um dia de trabalho meu duas vezes por mês, e ali tá fazendo a coisa acontecer, ou de repente tá vendo a minha mãe acamada, e alguém tendo que tá cuidando dela dia e noite. O que que é mais vantajoso? O que que é melhor pra saúde dela e nossa também? Linda. É. E assim, além de favorecer a minha mãe, eu tô favorecendo mais 90 e poucas pessoas ali do bairro. Aliás, não só do bairro, né? Nós temos hoje pessoas que vêm da margem esquerda, do salto do norte, do Baden, Furdeito, Pavazinha, em cano central. Não, em cano central não, em cano do norte, acho que é, ali pra Indaial, ali, aquela região. O pessoal vem de tudo quanto é canto. Pessoas que faziam parte antes e que agora simplesmente voltaram, querem e não perdem, não perdem um encontro. Nós temos hoje uma idosa de 95 anos no nosso grupo. 95 anos. Ela não enxerga mais um palmo à frente da mão dela, mas ela não perde nenhum encontro. Pra ela, aquilo é tudo na vida. De estar vindo ali, de estar escutando que as pessoas estão conversando, as pessoas vêm dar um abraço pra ela. Ela reconhece pelo som da voz, quem tá ali falando com ela. Aquilo é demais. Saber que você faz essa diferença na vida de uma pessoa de 95 anos, que não enxerga, mas que faz questão de estar presente. Aquilo é tudo na tua vida. É aquilo que eu falo, né? Todo trabalho, ele vale a pena, desde que seja de acordo com o seu propósito, né? E aí a gente vê muito o propósito, a missão de vida. Então, realmente, ainda mais a sua mãe, que já fazia há muito tempo, deixar de fazer isso vai fazer a pessoa adoecer, com certeza, né? Então, foi a decisão correta de vocês duas aí. Novamente, parabéns aí pelo trabalho. A gente já tá finalizando aqui o nosso tempo. Que pena, né? O nosso tempo. Teria tanta coisa ainda pra contar. É, mas aí eu vou mudar esse brecho aí. O que você quer contar de curiosidade que aconteceu nesse período aí? Coisas inusitadas? Não, não tem como contar, porque num grupo de terceira idade acontece de tudo o que vocês pensam e o que vocês não pensam também. Mas eu ia aproveitar, então, pra dizer assim, ó, vem fazer parte do grupo, vem passar uma tarde lá com a gente, serão meus convidados. Na primeira vez que vem, não precisa pagar nada, passa a tarde ali com a gente, vê como funcionam as coisas. E, até hoje, todos que vieram uma vez pra conhecer o grupo, acabaram ficando. Então, eu faço esse convite pra todo mundo da região. Vem, vem, participa lá com a gente. Vai gostar, que eu tenho certeza. E aí, a gente vai dar continuidade a esse trabalho por muitos anos ainda, se Deus quiser. Amém. Amém. E, Marli, você gostaria de repetir o seu convite pra feirinha, passando todas as informações, pra que a gente faça um corte e coloque logo nas redes sociais. Pra divulgar muito, né? Vamos lá? Eu só não passei aqui, posso, posso, tem um tempinho ainda? Pode, complementa. É, eu só não passei que a gente também vai ter patrocinadores da feira, na feira. Então, a Arneia, a Ângela vai estar patrocinando. O Jair ali da água pecuária, isso. Todos estão patrocinando aí a feira. Então, isso é muito legal, porque eles também vai estar sendo divulgado o comércio deles, né? Na feira e nas nossas divulgações. Sim, a Arneia e Arte Estilo Presentes, pra quem não sabe. A Ângela é da Moderna ali, né? Loja Moderna e Estética, né? Estética, Bela Ângela. Bela Ângela. E a JJL Agropecuária ali, do Jair. Daí também tem a Farmácia Estilo Farma ali, da farmácia... Não, da farmácia Celso. Ah, do Celso. Farmácia Celso ali, do Dejane e o Celso. KMG Estofaria, do Giba, que todo mundo conhece aí. Legal. É... Quem mais? Estética Facial, que é a Ângela, né? A Lojas Maresia, né? Store, que também vai patrocinar. O supermercado Irmão JC também. É um dos patrocinadores. E a Malu Modas. É onde eu compro meus looks. Hum... Preciso conhecer. É. Olha que legal, né? Parabéns aí aos empreendedores da nossa região, que entenderam essa iniciativa e estão ajudando, né? Apolhando. Que se torne a realidade, né? Uhum. Então, agora vamos ao convite especial. Então, vamos lá. Eu gostaria, né? Eu quero estar convidando todos a participarem aí da nossa grande feira, né? Que será dia 8 de setembro, na Associação da Carsten. Então, será a nossa primeira edição de muitas que ainda virão. Então, esperamos por todos vocês a participarem dessa grande feira. Show! Muito legal. Pessoal, nós agradecemos aí a participação de vocês. Trouxeram informações importantíssimas para a nossa comunidade. Eu só tenho uma coisa a dizer, assim. Parabéns, mulheres. Vocês fazem a diferença ali na nossa comunidade. E eu tenho certeza que vão fazer muito mais ainda. Gratidão por participar aqui do nosso podcast. Obrigada, Marli. Obrigada, Marlise. Nós é que agradecemos por essa oportunidade, Cláudia Lindner na comunidade. É isso aí. Obrigada, gente. Cláudia Lindner na comunidade. Uhul! É isso aí, amiga. Parabéns. Parabéns para você também, Cláudia. Muito obrigada por estar disponibilizando esse espaço. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se não souber quem eu sou, procura a Cláudia. Ela vai saber passar o meu contato. E venha participar lá do grupo Os Alegres. Grupo da Terceira Idade do Terceiro Salto. Uhul! Eu vou lá. Pode vir. Até a próxima. Tchau, irmã. Tchau, irmã.